Bom dia, vlog! Começando mais um vídeo para esse canal. E no vídeo de hoje vou mostrar para vocês o meu treino de membros inferiores. E eu confesso para vocês que eu venci minha timidez de filmar na academia. Não é fácil. A gente fica se julgando muito, né? Mas o Ria me ajudou. Gravei os takes do meu treino. E no mês que vem eu já vou mudar, mas eu quis filmar para vocês agora o que eu estou fazendo nesse momento. Até para mostrar a minha evolução também no treino. E eu estou bem feliz, estou bem animada que a gente conseguiu filmar. Vou cozinhar hoje também, renovar o meu estoque das marmitinhas para seguir meu plano alimentar. E espero muito que vocês gostem do vídeo. Então se inscreve aqui no canal sendo não inscrito. Deixa o teu like e vem me acompanhar nesse desafio de 50 dias seguindo meu plano alimentar e uma rotina de exercício físico. Deixa o teu like e vem me acompanhar. 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 Tem esse papel de parede aqui, lindíssimo Deixa eu ligar a luz Esse aqui, que eu amo Ele é todo em arabesco, dourado Ele é lindo, né? Tá bem na entrada da minha casa Aqui aconteceu um acidente, né? Quando a Selene era mais filhotinha Ela arrancou aqui um pedacinho do papel de parede E a gente deixou, por quê? Ela já tinha arrancado uma vez E daí eu logo chamei o moço do papel de parede pra arrumar E ela arrancou de novo Porque ela era muito filhote E aí a gente pensou Bom, arrancou duas vezes, vamos deixar, né? Agora ela cresceu, já tá com quase dois anos e tal E nunca mais ela foi mexer ali no papel de parede Então pensei, bom, agora acho que é o momento da gente poder arrumar de novo Então, daqui um pouquinho O moço já tá vindo pra arrumar toda a parte do papel de parede Porque eu queria deixar bonito, né? Antes do final do ano Tô olhando aquilo ali, já tem tempo Não tá me incomodando, então hoje ele vai vir Daqui um pouquinho ele deve estar chegando E ele vai arrumar Eu tenho ainda este pedaço Do... Olha como ele é maravilhoso Eu sou muito apaixonada por ele Eu tenho mais este pedaço aqui de papel de parede Então vai dar certinho E agora essa menininha, ela tá grande, ó, gente Então ela não vai mais arrancar o papel de parede Né, amor da mãe? Tá pronto, gente Ele já veio e já arrumou Olha só, agora sim Só esperar secar E tá prontinho Depois que secar, acho que vai ficar perfeito São uma e um da tarde E eu finalmente terminei de cozinhar tudo Então fiz a minha comida Fiz a comida da Celine Agora eu vou montar o meu prato E vou almoçar Que eu tô cheia de fome Se vocês ainda não assistiram o vídeo De como eu organizei minhas marmitas Os pesos E o que eu tô comendo na dieta Que a minha nutricionista passou Eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição Lembrando que a minha alimentação Ela é toda a base de plantas Espero muito que inspire vocês E tem uma coisa também Que eu queria conversar Assim Que é em relação a ter uma alimentação A base de plantas E ganhar massa magra É um processo que eu tô passando Eu não sei quanto por cento Eu estou de massa magra agora Mas eu tava com bastante gordura corporal Tava com índice bem alto E eu vou fazer de novo essa medição No ano que vem Pra ver como que tá Porque agora eu vou focar e tudo mais E eu consumo bastante proteína Pelo menos 100 gramas No almoço E na janta Às vezes mais Tomo meu whey protein também Que é a proteína de manhã E durante a tarde Eu como alguma coisa com aveia Às vezes eu misturo whey Junto num iogurte Como com frutas Estou batendo na minha meta De consumir bastante proteína Em todas as refeições E também fazendo exercício físico Eu quero ver como que vai ser Essa minha questão do desenvolvimento Porque tem um tabu muito grande aí Que tu não consegue ganhar muita massa magra Sendo vegano ou vegetariano Vamos ver como é que vai ser Eu tô bem animada Eu vou falar pra vocês Eu tô sentindo bastante diferença já Na minha questão de celulite Retenção de líquido E também de força Eu já vinha treinando há algum tempo Mas não assim Focada na alimentação E eu confesso pra vocês Que o treino em mais alimentação Tá fazendo bastante diferença Aqui o meu prato montadíssimo A salada eu posso comer Quanto que eu quiser Então eu como ela antes do almoço E aqui então 75 gramas de arroz 200 gramas de feijão 100 gramas de tofu E legumes Tem 90 gramas E não tem que passar fome Com essa quantidade de comida A gente bota na cabeça Que fazer dieta Seguir dieta É uma coisa muito restritiva Que a gente vai ficar mal E tudo mais Só que não é essa a verdade Quando a gente Come o que a gente gosta Eu adoro Arroz, feijão Legumes Eu adoro isso Conversa com o teu nutricionista Procura opções Que tu goste de comer Vai comer aquilo com vontade Acreditando que aquilo Tá te nutrindo Que aquilo vai te fazer bem Vai fazer tu se sentir Uma pessoa muito mais leve Sabe Então Come aquilo que tu gosta Mas com consciência A gente não é mais Criança Pra falar Eu gosto só de comer Fritura e açúcar Não dá A gente precisa tomar Consciência das coisas E agir como adultos Que somos O que a minha nutricionista Me passou É Come uma folha verde escura E mais duas cores De salada Então não fica difícil Fica muito Muito fácil Escolhe dentro Essas opções Aquilo que tu mais gosta De comer E vai ser leve Vai ser bom Tem que ser leve Tem que ser bom Não tem que ser um peso Dieta A gente tem que tirar da cabeça Que é uma coisa ruim Pelo contrário É uma coisa muito boa Que faz a gente focar Naquilo que a gente quer E que também vai trazer Os resultados Que a gente tanto espera Então falei muito Meu Deus, gente Eu falo Não sabia que eu falava assim Bom, tem refeições prontas Pra quatro dias aqui Ainda sobrou Então eu vou montar Mais algumas marmitinhas E botar tudo no freezer Gente, olha o que me aguarda Neste momento Vamos ver Se acontece uma mágica Não aconteceu Não aconteceu Gente, nem meu telefone Aguentou E acabou a bateria Então Tá prontinho Tudo limpo E agora Eu vou tomar um banho Finalmente Que daqui a pouco Meu amor tá chegando em casa E eu vou parar Não Eu ainda vou fazer um chimarrão Pra poder tomar Junto com ele Quando ele chegar do trabalho Então vou correndinho Tomar um banho agora A minha sogra Mandou esse papai noel Que toca uma música E se mexe E é claro Que eu vou botar Pra ver o que a Celine Vai fazer Ela já tá aqui Nos meus pés Gente, olha que coisa Mais linda Esse Esse final de dia Aqui Maravilhoso Olha só E é aqui Que eu vou encerrando O vlog Com essa obra De Deus Lindíssima E agora A gente vai Assistir Masterchef Que começou Novo ontem Muito obrigado Por assistirem E até o próximo vídeo Tchau